E aí galera, beleza? Nós somos a Banda Fresno e no dia 8 de julho a gente vai estar onde, Val? Johnson, lá no Marte Center, no Anime Friends, e contamos com todos vocês lá. A gente quer ver todo mundo lá, vai ser um belíssimo show de rock. Escorrega no pico lá. Até lá. Até lá.